Acaba de ser encerrada, então, a reunião da CCJ, o presidente Dalmo Ribeiro encerrou essa reunião que deu parecer favorável a um projeto importante, um projeto considerado uma pauta convergente aqui da Assembleia que dispõe sobre a sessão de direitos creditórios e titularidade do Estado relacionados à Codemig. E eu estou aqui no plenário, então, onde acaba de começar a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira. Está prevista a votação em segundo turno de emendas ao projeto de lei que prevê a unificação das carreiras dos servidores da primeira e segunda instâncias do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vamos acompanhar, então, essa reunião. Agora, a leitura da ata da reunião anterior está sendo feita pelo deputado Bosco. Vamos acompanhar. O nome Ribeiro Silva, segundo o secretário Adoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, quando suscitam questões de ordem os deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva e a deputada Ione Pinheiro. Não havendo matéria a ser apreciada nesta fase, passa-se a segunda fase da hora do dia, momento em que vem à mesa e é substituído, submetido a votos e aprovado requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei 1013, barra 2019, seja apreciado em primeiro lugar. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 1013, barra 2019, e tendo esta sido encerrada e o projeto salva emenda, submetido a votação nominal e aprovada, após o que o presidente suspende a reunião por 30 minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e a emenda de número 1, submetida a votação nominal e aprovada, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 1013, barra 2019, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda de número 1. Ato contínuo são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei complementar, de número 80, barra 2018, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, com 52 votos favoráveis e nenhum contrário. E o projeto de lei complementar, de número 16, barra 2019, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, com 54 votos a favor e nenhum contra. Anunciada a discussão em turno único do projeto de lei 1085, barra 2019, e, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Sargento Rodrigues, após o que? Suscita a questão de ordem, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Nesse passo, são submetidos a votação nominal e aprovados para, e cada um por sua vez, o projeto salva emendas. E as emendas de números 1 e 2, ficando, portanto, aprovado em turno único, o projeto de lei 1085, barra 2019, com as emendas de números 1 e 2. A seguir, são submetidos a discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em turno único. Os projetos de leis de números 1.125 e 1.126, barra 2019. Anunciada a discussão em turno único do projeto de lei 1.127, barra 2019, e, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Bartur, após o que? São submetidos a votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. O projeto salva emendas. E as emendas de números 1 e 2, ficando, portanto, aprovado em turno único. O projeto de lei 1.127, barra 2019, com as emendas de 1 e 2, ato contínuo, é submetido a votação nominal e aprovado, em segundo turno. O projeto de lei 910, barra 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1.022, barra 2019, faz uso da palavra para discutir a deputada Beatriz Serqueira, após o que tem a matéria sua discussão encerrada. A seguir, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto três emendas da deputada Beatriz Serqueira, que receberam números, os números de 1 a 3, e duas da deputada delegada Cheira, que receberam os números 4 e 5, que, nos termos do inciso 3º do artigo 173 do regimento interno, deixou de receber a emenda de número 5, e que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno, as emendas de número 1 a 4, serão submetidas à votação, independentemente de parecer, em momento oportuno. Nesse passo, a presidência suspende a reunião por 25 minutos, para entendimentos reabertos aos trabalhos, suscitam questões de ordem, o deputado Ká Soares, a deputada Beatriz Serqueira, e o deputado André Quintão. Este, solicitando o encerramento da reunião, por falta de coro, após o que o presidente encerra a reunião, desconvocando a extraordinária, de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e deputadas para a ordinária, de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Não havendo correspondência serida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado. Sr. Presidente, Essa Casa Assembleia de Minas, principalmente através da Comissão de Minas e Energia e a Comissão Especial de Energias Renováveis, tem feito um primoroso trabalho no sentido de trazer a discussão cá para dentro da Assembleia para nós podermos ter acesso a informações e apresentar um programa, que é o Programa Mineiro de Energias Renováveis. Em virtude e em resultado deste trabalho que a Assembleia tem feito, hoje existem dezenas de projetos que estão sendo apresentados na Secretaria de Meio Ambiente para que a Secretaria possa agilizar as licenças ambientais. São projetos de energia eólica e principalmente os projetos fotovoltaicos. A maioria deles voltados lá para o norte de Minas. Só para se ter uma ideia da importância deste projeto para o nosso Estado, um destes projetos que está sendo instalado na cidade de Janaúba vai trazer, sem dúvida alguma, recursos de bilhões de dólares para o Estado de Minas Gerais. Então, são 74 projetos. E nós estamos tendo dois entraves, presidente. Dois entraves com relação às energias renováveis em Minas Gerais. A primeira entrave é na Comissão de Meio Ambiente. Parece que eles não entendem do assunto, parece que não querem discutir o assunto e os projetos estão demorando muito. Isso favorecendo, inclusive, a evasão destes projetos para outros Estados. E o segundo entrave, pasmo em vossa excelência, ele partiu agora recentemente da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEL está propondo, está propondo que todos os projetos, inclusive os projetos domésticos, aquele projeto que a pessoa vai e adquire uma pequena usina de energia e põe em cima do seu telhado para diminuir a conta exorbitante da luz, a ANEL está propondo taxação em cima destes projetos domésticos e projetos industriais. Ora, nós estamos captando a luz do sol sem nenhum custo para o Estado. Pelo contrário, nós estamos ajudando a burocrática CEMIG a prestar um serviço melhor à nossa população. E a ANEL agora está querendo cobrar, cobrar imposto da energia solar. Eu queria, presidente, dizer da minha indignação, a gente está vendo aí as pessoas arrumando recursos para poder montar uma pequena usina dessa na sua casa, diminuir a energia, diminuir o custo, e vem agora a ANEL querendo cobrar imposto da energia solar. Fica aqui o meu repúdio, fica aqui o meu alerta, as pessoas vão ficar desmotivadas para poder até tomar empréstimo, que depois de três ou quatro anos a usina, ela se paga, a pessoa não despende tanto dinheiro e fica o meu alerta para poder ver o que pode ser feito. Eu vou propor uma audiência lá na Comissão de Energias Renováveis. Eu espero que a ANEL pelo menos mande alguém aqui explicar, porque eu acho que isso é o cúmulo do absurdo, é o absurdo dos absurdos. Estimula todo mundo a usar energia, renovável energia fotovoltaica, agora quer cobrar a energia do sol, dos raios solares, que Deus graciosamente dá para a nossa população. É uma das poucas coisas que nós temos direito. Então, fica aí o meu repúdio a essa pretensão da ANEL. Muito obrigado. Com a palavra, deputada Ione Pinheiro. Na sua ausência, o deputado professor Cleiton. Na sua ausência, deputado João Leite. Na sua ausência, deputado coronel Sandro. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, Tema de hoje é o Brasil, apesar dos pessimistas, apesar dos golpistas, apesar dos esquerdistas, cada vez avança rumo a uma nação rica, que é o que nós queremos. Notícias do nosso atual governo. Sem falar, bolsa disparada, reforma da Previdência aprovada, dólar em recuo. Nordeste foi a região que empregou mais em setembro. Foram criados mais 57 mil postos de trabalho na região. Até o Nordeste está conseguindo criar empregos. Mesmo com todos aqueles governadores de esquerda que só querem atrapalhar o Brasil. No mês citado, o total foi de 157 mil vagas criadas. E no ano, até agora, 761 mil novos empregos. Eu acho que nós viramos o ano com mais de um milhão. 650 municípios aderiram à escola cívico-militar. Em breve, serão anunciadas as primeiras cidades contempladas. As escolas aqui de Minas Gerais, nós já sabemos. uma escola de Belo Horizonte, uma escola de Ibirité. E é inegável o desempenho dos alunos de escolas militares, escolas militarizadas, escolas cívico-militares, ele é bem superior ao desempenho do aluno das demais escolas públicas. Então, nós queremos estender esse modelo para mais brasileirinhos e brasileirinhas. Na área de combate ao crime, índice de estupros cai 12% no primeiro semestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018. Ainda há muito a fazer, mas o resultado mostra que estamos no caminho certo. seguimos firmes na missão de devolver aos cidadãos a segurança e liberdade que lhes foi tirada. Para o Bolsa Família, há algum tempo e na campanha circulava a fake news da milícia esquerdista bolivariana de que o presidente iria acabar com o Bolsa Família. assinada a MP que cria o 13º da Bolsa Família. Reclama, Pelegada. O MEC lançou o programa Novos Caminhos que criará 1,5 milhão de matrículas na educação profissional, aumentando em 80% até o final do mandato. As faculdades são fundamentais. contudo, o ensino técnico é o motor para o retorno do dinheiro do contribuinte. Com isenção de visto para Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão, número de estrangeiros aumentou 25% nos meses de junho a agosto. Os turistas norte-americanos tiveram maior movimentação, mais 25,79%. Num futuro próximo, abriremos para outros países que estão sendo estudados. Saúde. Foram liberados 18 milhões para as obras sociais de Irmã Dulce, Hospital Santo Antônio, Salvador, Bahia, uma das maiores obras da região norte e nordeste. São cerca de mil leitos, 100% SUS, mais de 2 mil cirurgias, 70% das crianças com zika vírus e 2,2 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano. Assinada a MP do contribuinte legal, oportunidade para que as pessoas físicas e pequenos negócios terminarem o ano sem dívida. O Brasil registra queda da criminalidade no primeiro semestre de 2019. Homicídios foram reduzidos em 22,1% e roubos a instituições financeiras registraram queda de 40,9%. E olha que o projeto, o pacote anticrime do nosso juiz herói e agora ministro Sérgio Moro ainda não foi aprovado. É só a ameaça de pegar a bandidada com energia sem contemporizar com vagabundo o crime já cai. Porque agora aqui é assim. Gente de bem vai ser respeitada. Agora vagabundo tem que ir para a cadeia. Criminoso tem que ser preso. Chega de criminoso ser beneficiado nesse país. Ministério do Desenvolvimento Regional nesta semana de 14 a 19 entregou 2.287 moradias do Minha Casa Minha Vida em Porto Velho. A projeção é que as residências acolham mais de 9 mil pessoas voltadas a famílias de menor renda. Foram destinados 149 milhões ao estado de Rondônia neste ano. Os empreendimentos geram 10 mil empregos na região. Nova fase de pagamento do PIS PASEP injeta mais de 18 bilhões na economia. Na verdade quem fica triste é aquele camarada que passou 18 anos levantando bandeirinha vermelha com foice se martelo e não trabalhou. Aí ele não tem FGTS para sacar o problema dele. Movimentação portuária tem alta de 1,65% em agosto em comparação ao mesmo período de 2018. Com a detecção do aparecimento de petróleo no litoral nordeste aliás diga-se de passagem que é um óleo denso pesado não produzido não comercializado no Brasil já identificado como óleo venezuelano e essas ONGs de merda que ficam falando porcaria quando se trata da Amazônia não apareceu nenhuma para vir falar que aquele filho da mãe do Maduro pode sim ter criminosamente mandado liberar aquele óleo denso para chegar às praias brasileiras. Maduro é criminoso genocida tal qual foi Hugo Chávez e todos aqueles que o antecederam no comunismo. Stalin inclusive Poupote eu estava sentindo falta dessas vaias de comunistas e de petistas rapaz vocês não sabem o quanto isso é importante mas vamos fazer uma melhor e mais forte eu vou reger vamos lá uma vaia de comunistas daqueles do passado que pegavam em arma não essas merda aí que ficam tirando roupa no meio da rua vamos lá vaia vaia valente vamos lá está fraco está fraco vocês não tem maioria aqui não para me vaiar eu estou ganhando então eu estou ganhando até no meio do sindicato parabéns para vocês que querem um país melhor eu estou ganhando até nesse meio aí e vocês perderam perdeu menina perdeu muito bem agricultura familiar pela primeira vez o PRONAF Programa Nacional de Agricultura Familiar concede crédito para custeio de manejo comunitário florestal a famílias produtoras no Pará algo melhor e honesto do que emprestar a Cuba e a Venezuela e não ter o dinheiro de volta essa aí eu acho que todo mundo concorda né ou vocês querem dar dinheiro para aquele pelego lá muito bem café em alta nos portos do Brasil as exportações pelo Porto de Vitória cresceram 306,4% entre janeiro e setembro de 2019 o maior dos últimos cinco anos para o período Espanha Estados Unidos e Alemanha são os destinos com maior crescimento aumento da produção significa mais empregos o trabalho do Ministério da Infraestrutura e Exército continua nas estradas do Brasil maior segurança trafegabilidade e desenvolvimento no país segue em ritmo acelerado dia e noite em muitas regiões como por exemplo BR-163 do Pará BR-116 Rio Grande do Sul e vai por aí afora aliás o ministro Tarciso o asfaltador morre da república gente Fala a verdade esse país nunca teve ministério técnico igual nós temos não os caras são bons mesmo e vocês vão ter que ficar com mimimi chorando mesmo a minoria que está aqui viu porque eu sei que a maioria aí está entendendo o que eu estou falando e que é um país melhor para todos nós deputado Bruno Engler deputado coronel Sandro quero corroborar o discurso de vossa excelência parabenizar por trazer esses dados positivos do governo Jair Bolsonaro o governo Jair Bolsonaro que trabalha de maneira séria que entrega resultados mesmo com o congresso que joga contra mesmo com todas as adversidades fez o nosso país voltar a crescer antes do esperado voltou a gerar emprego diminuiu os crimes violentos em mais de 20% e eu imagino que seja muito difícil para aqueles que só querem criticar o governo Bolsonaro ter que ouvir esses dados porque infelizmente para os esquerdistas contra fatos não há argumentos então só resta a vaia só resta espernear porque o nosso governo Jair Bolsonaro vai muito bem obrigado obrigado deputado Bruno Engler aliás aqui eu só trouxe uma pequena parte dos avanços porque eu vou ter que falar isso aqui durante 10 sessões seguidas entendeu então hoje vai a primeira parte essa aqui é sensacional olha aí a minoria aí escuta aí o Ministério da Educação anuncia o descontingenciamento de cerca de 1,1 bilhão 1 bilhão e 100 milhões para as universidades e institutos federais com isso despesas de custeio para pagamento estão 100% liberadas em 2019 pegamos um orçamento esfacelado contudo estamos organizando o Brasil cadê o mimimi da educação na rua que não era de educação nada protege a educação nada era para falar lula livre e agora aqui quem falou que cortou a verba chupa petesada balanço da operação verde Brasil do Ministério da Defesa sobre a Amazônia multas apreensões prisões e baixa histórica de incêndios eu vou voltar a questão da Amazônia aquele negócio lá gente em linhas gerais assim muito tranquilo sempre queimou nessa época do ano que antecedeu na época que veio todo mundo e o Macron falou que tinha que internacionalizar e pelegada de esquerda aqui dando apoio para o cara atacar a nossa soberania aquele francês é casado com mulher feia é sim aí eu vou mentir agora ele vai invadir vai cuidar de incêndio na Guiana aqui no Brasil não neném que agora aqui tem governo que tem coragem de partir para cima para defender o Brasil e os brasileiros ué nenhum problema eu casei com a mulher bonita se tem alguém que quer casar com mulher feia que case o problema é de cada um ministro astronauta Marcos Pontes trouxe a notícia que os bolsistas da agência vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia CNPq estão garantidas cadê que a gente estava acabando com o dinheiro da pesquisa sabe qual o dinheiro de pesquisa que a gente tem que acabar é uma que foi feita lá na Universidade Federal lá do Rio de Janeiro o camarada passou dois anos frequentando orgia gay para saber como é que é que aquilo dava uma sistemática de não sei o que que eu não entendi nada só gastando dinheiro com estranha à toa essa pesquisa eu não aprovo não muito bem processo de privatização dos Correios começa a tramitar oficialmente em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro o ato representa o primeiro passo para que a privatização da estatal seja realizada além dos Correios o presidente também incluiu a Telebrás gente sobre os Correios só vou dizer uma coisa não tem concorrente e fecha todo ano no vermelho dá prejuízo quem vai entender um troço desse tem que vender mesmo e desaparelhar que aquilo lá está tudo aparelhado com a companheirada tem que tirar vender privatizar determinação do presidente Bolsonaro a Petrobras essa vocês vão gostar o presidente fez essa vocês não vão vaiar não olha bem o que ele fez o presidente cancelou o contrato de patrocínio de 872 milhões com a equipe de Fórmula 1 McLaren tem alguém que aprova essa porcaria aqui 870 milhões dá para construir quantas escolas dá para ajudar quantos brasileiros aí você vai dar para uma multinacional McLaren o nosso dinheirinho suado para o cara ficar correndo de carrinho eu gosto da corrida mas tem que ser com recurso privado o nosso aqui não o nosso não é para isso não pode falar essa você gostou não gostou? essa foi boa não foi? integração do Rio São Francisco estou presente? estou fechando aqui integração do Rio São Francisco o Ministério do Desenvolvimento Regional destinou 11,2 milhões para o governo da Paraíba em agosto deste ano foi suspenso o bombeamento após equipamento de monitoragem emitirem alertas realizados reparos e garantido o funcionamento adequado da barragem lá para o nosso nordeste querido nordeste o empreendimento ampliará o alcance que já atende mais de 750 mil pessoas em 34 municípios paraibanos e 12 pernambucanos com os reparos as águas já seguem com previsão de chegar ao último reservatório do eixo leste em novembro MEC anunciou a liberação de mais 43 milhões para 96 obras em universidades o Brasil estou concluindo só dois itens aqui o Brasil integrando seus povos cinco comunidades indígenas no Amazonas tiveram seu plano de visitação aprovado pela FUNAI o projeto turista tem como objetivo resgatar a cultura gerar renda para os indígenas e desenvolver consciência da preservação via experiência dos turistas muitas outras virão gente uma coisa que eu acho um absurdo é a gente deixar os nossos índios na mais condição de miséria porra eles tem terras tem reserva tem que explorar aquilo gerar renda gerar riqueza para eles mesmo agora não tem uma fortuna nas mãos e fica aí alguns até pedindo esbola na rua deputado conclua por favor concluindo senhor presidente concluindo olha o último item eu vou fazer a leitura aqui agradeço a compreensão de vossa excelência governo anuncia a tapa de venda de 28 imóveis da União expectativa de arrecadação é em média 46 milhões nessa fase só de imóveis sem uso são cerca de 200 o ministério da economia visa reverter o desperdício de dinheiro do pagador de impostos para serem aplicados onde realmente é necessário se o imóvel está ocioso não tem por que manter ele da despesa tem que vender diminuir o tamanho do estado então esse aqui é o show do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro que agradece vai quem tem que vaiar aplaudam os que tem que aplaudir muito obrigado senhor presidente é um prazer receber o povo aqui nas galerias serão sempre muito bem vindos mesmo que seja para mim vaiar tá bom um abraço a presidência registra a presença dos universitários do curso de direito da faculdade Pitágoras de Betim sejam todos e todas bem vindos dado sequência com a palavra próximo escrito deputado Sargento Rodrigues na sua ausência o deputado Carlos Pimenta tá bem na sua ausência deputado Ulisses Gomes na sua ausência deputado Bruno Engler Boa tarde senhor presidente boa tarde aos colegas que estão em plenário aqueles que nos acompanham nas galerias e através da TV Assembleia semana passada eu estive pouco presente aqui nessa casa participei brevemente da comissão de construção e justiça da qual eu sou membro e o meio para Brasília porque tinha importante agenda lá na quarta-feira eu tinha uma reunião com o ministro da educação Abraão vai em Traúbe para tratar sobre a implementação do modelo de escolas cívico-militares aqui no estado de Minas Gerais um modelo que a gente já sabe que funciona porque as escolas militares elas estão no topo de qualquer ranking educacional das escolas públicas quando a gente pega Belo Horizonte as melhores escolas estaduais são todas colégios tiradentes da polícia militar porque é um modelo que tem hierarquia é um modelo que tem disciplina e é um modelo que funciona e o ministro nos recebeu muito bem tratou conosco sobre o tema e nos passou a lista das cidades mineiras que aderiram ao programa das escolas militares tem aqui o nome de diversas cidades mas sabe uma cidade que não está aqui Belo Horizonte eu gostaria de saber do prefeito Alexandre Calil porque é que Belo Horizonte não aderiu ao modelo das escolas cívico-militares o prefeito Calil por motivo ideológico quer negar aos belo-horizontinos um modelo de educação pública que funciona e que dá educação de qualidade a todos os cidadãos infelizmente eu pego essa lista e fico muito feliz pelas diversas cidades que aderiram são 135 cidades aqui em Minas Gerais mas eu fico triste pela cidade onde eu moro Belo Horizonte infelizmente o nosso prefeito optou por não aderir a esse modelo e abrir mão da possibilidade de mais escolas exemplares na nossa capital e isso pra mim é algo muito triste também na quarta-feira estive no Congresso Nacional acompanhando o deputado federal Cabo Júnior Amaral que é também coordenador da direita Minas e acompanhei toda aquela confusão do meu partido do PSL e eu quero aqui deixar registrado nessa tribuna a minha total lealdade e alinhamento ao nosso presidente Jair Bolsonaro eu fiquei indignado com o que eu vi em Brasília diversos parlamentares que efetivamente honram os seus mandatos trabalhando junto do presidente Bolsonaro mas também diversos parlamentares oportunistas que se elegeram nas costas do capitão Bolsonaro e que agora o traem sem o menor pudor o antigo líder do PSL delegado Valdir orientou pela obstrução de uma medida provisória vinda da presidência da república é o partido do presidente fazendo oposição qualquer parlamentar que não se indignasse com isso e clamasse pela substituição do líder não é digno do seu mandato ora agora vem conversinha ah não o Bolsonaro está impondo o filho dele na liderança mentira Eduardo Bolsonaro não queria ser líder eu fui testemunha Bolsonaro não queria que ele fosse o líder o nome para a liderança era outro só que alguns parlamentares não concordaram com o nome posto e o Bolsonaro Eduardo Bolsonaro era o ponto de convergência entre todos os parlamentares daquele grupo que se sentiam representados no filho do presidente e é por isso que ele assumiu a liderança aclamado não porque ele quis mas porque recebeu essa missão da bancada federal do PSL e eu acompanhei as assinaturas na quarta-feira de Minas Gerais somente quem assinou a lista foram os deputados federais Cabo Júnior Amaral e Alê Silva aos quais eu parabenizo posteriormente no fim de semana o deputado Léo Mota e o deputado Enéas Reis também assinaram a lista colocando Eduardo Bolsonaro como líder só que dois parlamentares mineiros delegado Marcelo Freitas e Charles Evangelista preferiram ficar do lado da velha estrutura do PSL e eu acho isso lamentável eu acho lamentável figuras que se elegeram usando a imagem de Jair Bolsonaro agora atacando-o ver pessoas como Heitor Freire que eu considerava um amigo não só se recusando a assinar a lista como vazando o áudio do presidente pessoas como Daiane Pimentel Júlia Lemos Júlia Lemos que na campanha ficava igual um carrapato atrás do presidente o federal do Bolsonaro pra cá o federal do Bolsonaro pra lá e agora colocam a daga nas costas do presidente Jair Bolsonaro traidor canalha não dá pra aceitar esse tipo de coisa e essas pessoas com a cara mais lavada do mundo vem dizer não o Bolsonaro é que tem que ser grato a mim porque eu ajudei ele a ser eleito amigão se você não fizesse campanha pro Bolsonaro o Bolsonaro seria presidente do mesmo jeito e você não seria deputado federal é assim que funciona então eu deixo aqui um recado a todos esses traidores do PSL não pensem que o dinheiro do fundo eleitoral vai comprar o perdão nas urnas não vai trair Jair Bolsonaro não é só trair o presidente da república mas é trair o povo brasileiro que o elegeu e é trair na cara dura todos os seus eleitores que com certeza não vão se esquecer disso deputado coronel santo deputado Bruno Engler muito oportuna a sua colocação sobre todos esses temas vamos começar primeiro por Belo Horizonte que não aderiu ao programa da escola cívico-militar eu também não entendo será que o prefeito de Belo Horizonte não quer um ensino de qualidade uma educação de qualidade para os filhos e as filhas de todos os belo-horizontinos ou será por uma questão ideológica porque de vez em quando ele fala um monte de bobagem e ele acha que está abafando então prefeito o senhor deu uma bola fora prefeito o povo de Belo Horizonte aliás pesquisa realizada antes do lançamento do programa em 5 de setembro indica que 80% dos brasileiros querem seus filhos estudando numa escola cívico-militar então prefeito de Belo Horizonte o senhor contrariou e desagradou 80% dos belo-horizontinos e outra cidade que agora é lá do interior de Minas que também não aderiu deputado Bruno Engels Teófilo Otone lugar que eu tenho no coração onde trabalhei muito tempo onde nasceu o meu primeiro filho o prefeito lá que é do partido dos trabalhadores também não aderiu ao modelo ao programa da escola cívico-militar e sabe qual que é a ironia disso tudo deputado presidente o senhor vai gostar dessa os dois filhos dele estudam no colégio tiradense da polícia militar lá em Teófilo Otone dá pra entender isso? então fica aqui o meu repúdio ao prefeito de Teófilo Otone que não aderiu quanto a situação que nós estamos vivendo no momento deputado Bruno Engels quem trai Bolsonaro trai o Brasil esses que lhe viraram lhes viraram as costas agora acham que vão ter o perdão das urnas não vão ter eu aqui nessa casa desde o primeiro dia eu disse eu sou bolsonarista se o presidente deixar o PSL eu vou pro partido que ele for se ficar no PSL tô defendendo o partido não esses que o traíram não esses que o traíram sabe por quê? eu me lembro muito bem da campanha esses que o senhor falou ficavam grudados dele igual carrapato e agora na hora de provar lealdade viraram as costas então saibam não há direita no Brasil consolidada o que existe no Brasil é Jair Messias Bolsonaro quem se afastar dele está condenado nas urnas não volta pro parlamento então parabéns por ter tocado nesse assunto e eu quero aqui também reafirmar categoricamente sem dúvida eu sou Bolsonaro eu sou Bolsonaro muito obrigado muito obrigado deputado coronel santo acho importante o exemplo que vossa senência traz de Teófilo Ottoni porque isso é a figura dos políticos canalhas do nosso país quer dizer para minha família o melhor para o povo não quer dizer aderir ao modelo das escolas civil-militares para que diversos cidadãos de Teófilo Ottoni possam colocar seus filhos em escolas com excelência ele não adere agora os dois meninos dele no colégio Tiradentes é hipocrisia nua e crua não sabia disso e achei importantíssimo esse exemplo por fim já que meu tempo está acabando seguindo na pauta da educação eu quero falar sobre algo que ocorreu na escola municipal Sócrates Mariani Bittencourt em contagem eu fui alertado por pais de um aluno de uma prova que foi aplicada na disciplina de história que não é educação é simplesmente doutrinação são diversas perguntas que induzem o aluno a ficar contra o governo Jair Bolsonaro Bolsonaro e que colocam o presidente como um monstro pra mim a mais icônica é essa charge aqui eu não sei se a TV Assembleia consegue mostrar que fala da pós-verdade coloca aqui uma imagem que imita o presidente Jair Bolsonaro vou prender torturar e matar todo mundo e coloca como se fosse um idiota uma pessoa com a camisa Bolsonaro 2018 não é bem assim a gente tem que interpretar o que ele diz faço questão aqui de mostrar isso é uma palhaçada é doutrinação e é um ataque um desrespeito não só ao presidente Jair Bolsonaro mas a todos seus eleitores Jair Bolsonaro teve mais de 65% dos votos em contagem são mais de 200 mil contagenses que votaram no presidente Jair Bolsonaro que pagam seus impostos que sustentam essa escola municipal e que estão sendo chamados de idiota pela professora numa prova e eu na condição de deputado alertado pelos pais sobre esse absurdo oficiei a secretaria municipal de educação e também a diretoria da escola pedindo que se tomasse providências está aqui o ofício eu não escondo de ninguém qual a minha surpresa quando ontem à noite chega pra mim um vídeo da referida professora se fazendo de vítima dizendo que está muito abalada que eu ameacei eu peço que se tome providências ela diz que eu ameacei uma acusação leviana que eu ameacei que eu estou querendo censurar impedir que você use o seu direito de cátedra pra atacar frontalmente a família dos alunos porque os pais desses alunos que denunciaram são eleitores do Bolsonaro agora é ameaçar e tentar censurar e eu ainda recebi essa nota de repúdio do Sindyute nota de repúdio a censura contra a professora Adriane Gomes na qual eles dizem que repudiam a minha tentativa de censura sabe o que eu faço com essa nota aqui isso aqui pra mim é lixo eu não estou tentando censurar ninguém eu sou o deputado eu tenho mais de 6 mil votos em contagem e mesmo se não tivesse eu ia continuar prezando pela educação e pelo respeito às famílias brasileiras que elegeram Jair Bolsonaro muito obrigado com a palavra o próximo inscrito deputado Busco senhoras e senhores muito boa tarde quero saudar todos os deputados e deputadas através do presidente que conduz esta sessão ordinária da Assembleia deputado Cristiano Silveira saudar também de forma muito especial a todos os nossos telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia chegando aí em mais de 400 municípios meninos senhor presidente caros telespectadores nós brasileiros estamos vivenciando no nordeste brasileiro uma das piores catástrofes já ocorridas no nosso litoral brasileiro Minas Gerais não tem mar mas tem os seus mineiros e mineiras que são pessoas do bem e pessoas solidárias então eu quero aqui aproveitar esta oportunidade para e em nome de todos os mineiros de todas as mineiras solidarizar com os nossos irmãos compatriotas dos estados do nordeste brasileiro que vive nesse momento um momento de muita angústia de muita tristeza em virtude do derramamento de óleo no litoral brasileiro que vem propagando e chegando a inúmeros estados e em várias praias de centenas e dezenas de cidades e isso a gente sabe que tem causado um prejuízo enorme e que dentro dos próximos dez anos certamente nós ainda iremos pagar um preço muito alto por isso portanto caro presidente eu gostaria aqui de fazer a leitura de uma nota neste momento de solidariedade como eu já disse aqui do povo brasileiro o povo mineiro que aqui presta esta solidariedade aos nossos compatriotas guerreiro da região nordeste em razão do que vem ocorrendo em seu litoral já são mais de duzentas localidades em setenta e oito municípios de nove estados Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte e Segipe afetados pelo derramamento de óleo ocorrido na costa brasileira fato que caracteriza uma catástrofe ambiental de proporção nacional jamais vivenciada em nosso país nosso protesto é induzido e devido aos incalculáveis prejuízos aos ecossistemas locais e a vida marinha do litoral nordestino além de alencarmos como igualmente graves os problemas gerados ao turismo e possivelmente e possivelmente a saúde da população que teve contato com este óleo entendemos que o governo federal através do ministério ambiental e de outros segmentos competentes devem o quanto antes agilizar a retirada do óleo na costa utilizando os meios que forem necessários para que a catástrofe não se estenda ainda mais o nosso entendimento é de que deve haver um desenvolvimento urgente de tecnologia que sejam capazes de vistoriar o litoral brasileiro de toda Amazona Sul a fim de que problemas como esse não voltem a ocorrer em nosso país e caso ocorram tenhamos respostas mais eficazes e de imediatas exortamos o governo federal a colocar em prática de maneira efetiva e correta o plano nacional de contingência com o objetivo de combater o alastramento desse óleo protegendo assim as populações que vivem nas áreas da costa Minas Gerais passou nos últimos anos por graves catástrofos ambientais sem precedentes na história de Minas e do Brasil refiro aqui a ruptura das barragens de Mariana e Brumadinho e durante esses períodos lamentáveis da nossa história mineira sempre tivemos como aliados nossos compatriotas do Nordeste por este motivo manifestamos nossa solidariedade e o nosso protesto pelo que vem ocorrendo nos litorais destes estados com irmãos de Minas Gerais então portanto caro presidente cristiano caro deputado Elismar Prado é um aumento de profunda tristeza não desmai 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 O que é isso?